É o Pitbull raivado! Ha 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 ha! Pitbull raivado! Ha 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 ha! Venha a puta! Solta o sorriso do Pitbull do Pitbull! Xavás que gosta! Os criados polo é tudo Pitbull em raça! Vou mandar um refrão, não preciso de citato! Vou mandar um refrão, não preciso de citato! E, croadão de uísque no modo Pitbull brabo! E, croadão de uísque no modo Pitbull brabo! Pusca pelo taló! Vai Pitbull raivado! Solta o grave! Pitbull raivado! Pitbull raivado! Pitbull raivado! Pitbull raivado! E aí, filhos da puta! Após quase 4 anos, estou de volta com esse fodendo quadro mais amado do canal! Atenção mais! Tirem as crianças da sala! Pois esse vídeo vai ter várias laelas! Eu não aguento mais tanta aperto de mente pedindo a volta dessa desgraça! Queria começar dizendo que estou cheio de ódio na desgraça! E só vou continuar fazendo essa merda! Se a galera fortalecer no pics do canal! Capitalismo venceu família e eu preciso de dinheiro pra comprar meus derbi e pagar a pensão pra não ser preso! KKKKK! Tô de brinks! Eu prometi que não ia mais pisar no barradão esse ano! Mas eu perdoei minha ex que me deu corno duas vezes! Porque eu não posso perdoar o Vitória! KKKKK! O primeiro gol do Vitória saiu após essa tentativa de assassinato do jogador da ponte na entrada da área! Agora apreciem um momento onde dois ilustres torcedores pedem por intervenção divina para o Vitória furar! KKKKK! Os caras meteram um louvorzão e logo em seguida largaram várias lá elas provando que equilíbrio é tudo! Quando a igreja ora Deus começa a operar! Repare na cabacice do goleiro da ponte que meteu o louco na barreira e falou Tô invisível, tô invisível! O segundo gol foi esse golaço da desgraça de Cristiano Osvaldo! Puta que pariu! Que golaço da desgraça! Nunca critiquei esse gênio das quatro linhas! Obrigado Deus por me permitir estar vivo pra ver Osvaldo jogar! Meu Deus do céu! Acabou a competitividade! O Vitória tá jogando muito! O terceiro gol foi uma jogada de videogame pro gol do nosso bunda de acarajé preferido Rodrigo Andrade! Quando esse cara sair do Vitória quero tomar uma com ele no estacionamento! Pois ele tem cara de ser mil grau quando tá comendo água! Agora vou meter o pé que vou encontrar um bombonzinho que conheci no Tinder! E não é só o Vitória que precisa furar kkkkkk chega de ficar no fapfap! Aliás por falar em furar, vocês receberam aquele vídeo em que um casal... Aliás, deixa pra lá, deixa o like e compartilha essa merda! Seu filho da puta! Até o próximo gols da zoeira! E também tem um vídeo em que um casal... E também tem um vídeo em que um casal... E também tem um vídeo em que um casal... E também tem um vídeo em que um casal... E também tem um vídeo em que um casal... E também tem um vídeo em que um casal... E também tem um vídeo em que um casal... E também tem 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 um casal... Obrigado.